Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o Enem e não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas para o Enem. Olha aí na telinha. Guia Prático para Tirar Nota 1000 em matemática. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E para mostrar para vocês que o método MPP realmente muda a história da vida das pessoas, que o método MPP realmente potencializa, te leva para outro patamar, Cara, preste atenção nesse depoimento. Vamos lá. Sensacional. Presta atenção nesse depoimento. É uma prova real de que estamos no caminho certo. Então, vamos lá. Olha o depoimento da Tainá. Vamos lá. Fico muito feliz e grata em ser aluna do MPP. Antes eu tinha muita dificuldade em resolver questões de matemática. Para mim, isso era um bicho de sete cabeças. Hoje, não mais. Estou aprendendo muito a cada dia que passa. A didática de vocês é excelente. E eu só tenho a agradecer. Renata e Marcão são ótimos. E o carisma deles deixa tudo mais leve. Beijos. Tainá. Ondino. Então, pessoal, realmente, esses relatos que nós recebemos diariamente aqui no Matemática para Passar mostram que estamos no caminho certo. E que, de fato, o método MPP funciona. Ele realmente faz os alunos, transforma, melhor dizendo, a vida dos alunos. Você vai ser uma pessoa totalmente diferente depois do método MPP. Você vai ter mais segurança em resolver as questões. Já vai olhar e vai saber identificar qual é o assunto. Enfim, você vai passar para um outro nível. E esse ano, eu tenho certeza que você vai arrebentar no Enem. Basta você seguir o nosso método, que é o famoso método MPP. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, está aqui. Caneta e papel na mão. Sem quiri-quiri-corococó. Vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, é de verdade, bola rolando no Maracanã. Vamos com tudo para cima do Enem. Mas antes, já ia esquecendo. Baixe o material da aula. Aqui na descrição do vídeo tem o link do material. Em algum lugar aqui embaixo, você vai encontrar o link. Então, baixe o material da aula para você ir acompanhando. E até mesmo, você vai tentando resolver as questões. Você vai acompanhando e vai tentando matar as questões. Legal? Então, baixe o material da aula. Deixa eu sair daqui, porque eu estou cortando a questão. E vamos lá. Agora é de verdade. Simbora. Primeira questãozinha do Enem PPL 17. Vamos lá. Cinco regiões. Cinco regiões de um país estão buscando recursos no governo federal para diminuir a taxa de desemprego de sua população. Para decidir qual região receberia o recurso, foram colhidas as taxas de desemprego em porcentagem nos últimos três anos. Os dados estão apresentados na tabela. Ficou decidido IPC. Importante pra caramba. texto, ó, texto, imagem, comando. Agora é a pergunta. Agora é a parte mais importante. Vamos lá. Estou te ensinando a fazer a provinha do Enem. Texto, imagem, comando. Agora você tem que prestar atenção. Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte do recurso seria aquela com a maior mediana das taxas de desemprego dos últimos três anos. A região que deve receber a maior parte do recurso é, então, a região que vai receber a maior parte do recurso será a região que tem a maior mediana. Será a região com a maior mediana. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo. Pra calcular a mediana, que é uma medida estatística, temos que organizar a nossa lista de dados. Em outras palavras, colocar a nossa lista de dados em ordem crescente. Então, eu vou fazer isso com a região A. Vamos lá. Vou colocar aqui os elementos da região A em ordem crescente. Ou seja, do menor pro maior. Então, ficaria ali 11,7, 12 e, por fim, 12,1. Vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz o cálculo da mediana? É muito simples. Se a tua lista tiver uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será o elemento central. Deixa eu até voltar aqui e depois eu saio. Beleza? Então, resumindo a história. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Anota isso aí. Se a tua lista de dados tiver uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será o elemento central. Regra da mão, pra você entender. Vou usar a mão. Regra da mão. Cinco elementos. Quantidade ímpar. A mediana é o termo, é o elemento que divide a lista no meio. É o elemento central. Então, se você tem uma quantidade ímpar de elementos, pra você lembrar da regrinha, mediana divide no meio. Então, quantidade ímpar. A mediana é o elemento o quê? Central. É o elemento central. Agora, se a tua lista de dados tem uma quantidade par de elementos, ó, regra da mão, ó. Quantidade par. Dez. Eu preciso de dois elementos pra dividir a minha lista no meio. Ou seja, ou seja, ou seja, a mediana será a média dois centrais. Resumindo, ímpar é o elemento central, é o cara que tá no meio. Par é a média dois centrais. Se você usar a regrinha da mão, você não vai esquecer. É só você ficar treinando. Ímpar é o elemento central, é o cara que tá no meio. E se for par, é a média dois centrais. Então, pessoal, ficou muito fácil pra gente. Por quê? A nossa lista de dados tem uma quantidade ímpar de elementos. Se ela tem uma quantidade ímpar de elementos, a mediana é o elemento central. Então, na região A, deixa eu sair daqui. Na região A, a mediana foi de quanto? Foi quanto? Doze. Beleza. Agora, vamos analisar a região B. Vamos lá, a região B. Primeira coisa, tem que organizar a lista. Então, vai ficar ali 10.5, depois 11.6 e depois 12.5. É de ordem pá ou de ordem ímpar? É de ordem ímpar. Não é isso? Tem uma quantidade ímpar de elementos. Se tem uma quantidade ímpar de elementos, a mediana é o elemento central. Então, nesse caso aqui, seria 11,6. Gostaram da dica, da regrinha da mão? Então, é pra você não esquecer. Se for ímpar, central. Se for par, média dos centrais. É só você usar a regrinha da mão que você não esquece. Um macetezinho. Vamos lá, região C. Região C. Primeiro passo, organizar a lista de dados. Vamos lá, 10,9. Depois, 11,9. E, por fim, 12,7. 12,7. Quem vai ser a mediana? Vai ser o central. A mediana é a medida estatística que divide a lista no meio. Não é isso? Então, a mediana aqui, tranquilão, vale quanto? 11,9. Zero trauma. Região D. Vamos achar a mediana da região D. Só que, pra achar a mediana, a lista precisa estar organizada. 9,5. 11,6. E 12,8. Nesse caso, a mediana seria 11,6. E, agora, eu quero a sua participação. Qual será a mediana da região E? Vamos lá. Quero saber. Vou te dar alguns segundinhos. Quero saber o valor da mediana da região E. Vamos lá. Coloca aí no chat. Coloca aí no bate-papo. Primeiro passo, primeiro passo, é a organização. Colocar na ordem crescente. 8,2. 12,7. 12,6. Quem é a mediana é o elemento central. 2,7. 12,7. Como ele fala na questão que a região que vai receber o maior recurso é a região que tem a maior mediana, então, o nosso gabarito tem que estar associado à região E. Com certeza, a região E é a que vai receber o maior recurso. Olhando lá as opções, zero trauma, gabarito, letra E, de eu vou tirar a nota máxima no Enem. Legal? Deixa eu voltar. E é isso aí, pessoal. Gostaram da regrinha da mão? Então, a regrinha da mão, resumindo, é para você não esquecer. Se for uma quantidade ímpar de elementos, 5, quantidade ímpar, a mediana vai ser o elemento central. O que divide a lista no meio, é o elemento central. Se for uma quantidade par, usa as duas, 10. Quantidade par, 10. Eu preciso de dois elementos para dividir a lista no meio. Então, a mediana vai ser dada pela média 2 centrais. Zero trauma, lindo. Passamos agora para a próxima questão. Enem 2019. Vamos lá. Mesma historinha. Texto, a imagem e o comando. Vamos lá. Construir figuras. O texto é sempre o blá, blá, blá. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que tem como significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne, usando a técnica do origami, utilizando a folha de papel de 18 por 12. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Vamos para o comando. O comando é sempre a pergunta. Após a primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Vamos lá. Ele quer saber a medida do segmento AE. Pessoal, vamos lá. Se eu desdobrar, como ficaria a minha figura? O segmento AD seria esse cara aqui. Sim ou não? O segmento AD seria esse cara aqui. Sim ou não? Desdobrei ali a figura. Deixa eu melhorar aqui que eu tenho toque. Desdobrei a figura. O segmento AD seria esse cara aqui. Se o segmento AD é esse cara aqui, com certeza o AD é igual ao BC. Qual é a conclusão que nós chegamos? Qual é a conclusão que nós chegamos? Que o segmento AD vale 12 centímetros. Legal? Eu fiz ali a desdobra. Eu desdobrei ali a figura para você entender que o segmento AD é igual a BC. Ou seja, ele vale 12 centímetros. E o segmento DE? Ele vale quanto? O segmento DE, vou colocar aqui de azul. O segmento DE, ele vale quanto? Ele vale 6. Por que esse segmento DE vale 6, Marcão? Muito simples. Vai ser 18, que é o total, menos 12. 18 menos 12 vai dar quanto? 6. Então, o segmento DE, ele vale 6. Aí ficou fácil, pessoal. Como ele quer o segmento AE, eu vou até pintar ele aqui, ó. Deixa eu apagar agora aqui, para você visualizar melhor a figura. Como ele está pedindo aqui o segmento AE, para achar esse segmento, vamos usar o teorema de Pitágoras. vou chamar o segmento AE de X e vou brincar. Qual é o teorema de Pitágoras? Então, o teorema de Pitágoras é igual a soma 2 quadrados, 2 catetos. Está ali em cima, cortou um pouquinho, mas dá para você entender. Então, ficaremos ali com X ao quadrado, igual a 12 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Tudo lindo. X ao quadrado é igual a 144, mais 36. 144, mais 36, vai dar 180, não é isso? 180. Então, X vai ser igual a raiz quadrada de 180. Deixa eu sair daqui, que está quase cortando. Aí, pessoal, qual é o lance? Tem que fatorar o 180. Por 2, vai dar 90. Por 2, vai dar 45. Por 2, não dá. Agora vai por 3. 45 por 3, vai dar 15. Zero trauma. 15 por 3, vai dar 5. E 5 por 5, vai dar 1. Então, pessoal, vamos lá. Quem é o 180? Na forma fatorada. É 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Quem tem o expoente 2, vai ficar do lado de fora. Ó, pô, pô, pô. Quem tem o expoente 2, vai ficar do lado de fora. Então, pessoal, X vai ser igual a 2 vezes 3, raiz de 5. X vai ser igual a 6, raiz de 5. Olhando ali as opções, gabarito, letra D, de dado. Então, pessoal, questãozinha aí de Teorema de Pitágoras, um conceito básico da geometria que o aluno tem que ter conhecimento. Por quê? Cai muito no Enem. Legal? Passamos aí para a próxima questão. O Teorema de Pitágoras passamos para a probabilidade. Tema certeiro na nossa prova. Então, vamos lá. Probleminha de probabilidade condicional. Em determinado ano, essa questãozinha é interessante, os computadores da Receita Federal de um determinado país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores que constataram que 25% eram fraudulentas. Constatou-se ainda que dentro as declarações que não apresentaram inconsistências 6,25% eram fraudulentas. Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente dado que ela era fraudulenta? Vamos lá, pessoal. Para matar essa questão, esses probleminhas de probabilidade condicional, utilizamos a técnica das ramificações. Vamos lá. Primeira ramificação. Declarações inconsistentes e declarações não inconsistentes. Legal? Inconsistentes 20%, consequentemente não inconsistente 80%. Sim ou não? Legal. vou fazer aqui mais uma ramificação, porque tem as declarações que são inconsistentes e fraudulentas e existem as declarações inconsistentes que não são fraudulentas. Consequentemente, existem declarações não inconsistentes que são fraudulentas e declarações não inconsistentes que não são fraudulentas. Olhando ali as informações, a gente já pode colocar aqui o valor. Ele diz o seguinte, inconsistente e fraudulenta 25%. Não inconsistente e fraudulenta 6,25%. Como na questão ele está falando da probabilidade da declaração ser fraudulenta, eu automaticamente vou descartar esse evento aqui. O evento dela não ser fraudulenta. Por quê? Porque ele já fala na questão que ela é o que? Fraudulenta. Aí, pessoal, já organizei a ideia das ramificações do método da árvore é você organizar, porque já está tudo ali bonitinho. Agora, a gente pode calcular a probabilidade. Como é que vai funcionar, pessoal? Olha que maneiro. Olha como a organização faz toda a diferença. Método MPP. Probabilidade, vou colocar aqui em cima, probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que seria o total de casos, pessoal? O que seria o total de casos, casos, olhando aqui para ramificação, para as ramificações. O total de casos seria o primeiro deles, ela ser inconsistente e fraudulenta. Esse seria o primeiro caso, ela ser inconsistente e fraudulenta. ou ou é mais, ela não ser inconsistente e ela ser o que? Fraudulenta. Seria 80 vezes 6,25. Então, pessoal, aí é o total de casos dela ser fraudulenta. probabilidade. Eu tenho Tóquio. Deixa eu melhorar isso daqui. Probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Então, qual seria o total de casos dela ser fraudulenta? Aí, teriam dois casos. O primeiro, ela ser inconsistente e fraudulenta. E o outro seria ela não ser inconsistente e ela ser fraudulenta. está ali o cálculo. Como é que a gente faz esse cálculo, pessoal? É muito simples. Método MPP. Só que o método é válido de dois em dois. Vamos lá. Primeiro cálculo que a gente vai fazer. Vou te ensinar. 20% vezes 25%. Pega a visão. Multiplica tudo e volta duas casas. 20 vezes 25. 500. voltando duas casas. Isso aí vai dar 5%. Legal? Então, isso daqui já sabemos que vale 5%. Zero trágua. Agora, vamos lá. Próxima quantinha. Multiplica tudo. Multiplica tudo e depois volta duas casas. É a mesma coisa. 80 vezes 6.25. Isso aí vai dar 500. 80 vezes 6.25. Isso aí vai dar 500. Voltando duas casas, vai dar 5%. 10%. Deu o mesmo valor. Então, o total de casos, resumindo a história, seria 10%. Beleza. Mas a formulazinha, olha lá em cima, é o que eu quero sobre o total. O que eu quero é a pergunta. O que eu quero é a pergunta. Qual é a pergunta? a probabilidade da declaração ser inconsistente e fraudulenta. Está aqui, o resultado. Ela ser inconsistente e fraudulenta. Ou seja, o que eu quero, já está ali o cálculo, é 5%. Agora, pessoal, um abraço. Vai ficar 10 dividido por 5. 10 dividido por 5. Perdão, ao contrário, é o inimigo agindo. Ao contrário, é o que eu quero, que é 5. Isso dividido por 10. 5 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,5. Olhando ali as opções, gabarito letra E. Então, pessoal, sempre cai uma dessa no Enem, probabilidade. É só você seguir o método das ramificações que você não erra. Show? Agora, para a gente finalizar, uma questão de matemática básica. Deixa eu ficar aqui porque está cortando. Então, vamos lá. Também caiu no Enem 2019. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, consequentemente, levam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria gastos em 5 diferentes atividades físicas. em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Aí é o blá, 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 o mesmo esquema. Texto, imagem e comando. Agora, você tem que prestar atenção. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocaloria por minutos? Então, você vai ter que dividir. A ideia é essa. Vamos lá. Primeiro, 20 e vou dividir por 10. É 20 calorias em 10 minutos. Então, 20 dividido por 10 vai dar 2. A segunda, 100 quilocalorias em 15 minutos. Então, vai ser 100 dividido por 15. Deixa quieto porque não é exato. quem não for exato a gente deixa quieto. Vamos lá. O terceiro, 120 quilocalorias em 20 minutos. 120 dividido por 20 vai dar 6, não é isso? 4. 100 quilocalorias em 25 minutos. 100 dividido por 25 vai dar 4. E, por fim, 5. O quinto exercício. 80 quilocalorias em 30 minutos. 80 dividido por 30. Também não é exato. Deixa quieto. só que como ele está pedindo aqui o maior, de cara a gente já vai eliminar a primeira e vai eliminar a quarta. Por quê? O terceiro exercício, o terceiro exercício, ele gasta 6 quilocalorias por minuto. Então, até então, ele está ganhando. Aí, vamos lá. 80 dividido por 30. Que é a mesma coisa que 8 dividido por 3. só cortar o zerinho ali. 8 dividido por 3. Engole o choro e se embora. Vai dar 2 e alguma coisa. Já sabemos que vai dar 2 e alguma coisa. Se vai dar 2 e alguma coisa, ele não é o maior. Já está fora. Com certeza, é o 2 ou o 3. Vamos lá. 115 15 avos. Vou dividir 100 por 15. Daria até para simplificar. Mas, para você não abrir o berreiro, não vou nem simplificar ali. Vou fazer direto. 100 dividido por 15 vai dar 6. 6 vezes 15 vai dar 90. 90 para 100, 10. Coloca o 0 e a vírgula. Então, já sei que o 2 é 6 e alguma coisa. Se é 6 e alguma coisa, é maior que 6. Então, com certeza, o exercício, a atividade física de número 2 é que tem maior consumo de quilocalorias por minuto. Então, o gabarito é a letra B de bola e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marca, eu não acredito. É isso aí, pessoal, essa foi a nossa última questão e chegou aquele momento da gente trocar uma ideia conversando, a gente se entende. Então, primeira coisa, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Essa é a nossa segunda aula da nossa série, o Netflix MPP do Guia Prático de Tirar Nota Mil em Matemática. de coração espero ter ajudado. Qual é a ideia aqui, pessoal? É que você refaça essas questões, estude, refaça essas questões e o assunto que você tiver maior dificuldade, você vai ter que estudar, é a teoria. Não adianta só ficar praticando, vai ter que olhar a teoria, ou seja, vai ter que dar um passo atrás para você com certeza dar vários passos para frente, porque a matemática pune, a matemática ela pune, não adianta, não tem como você aprender exponencial e logaritmo, por exemplo, se você não sabe potenciação, então não adianta, tem assuntos que você vai ficar viajando, legal? Então, isso é muito importante, refaça as questões, o que você teve maior dificuldade, você vai olhar a teoria. Combinado? Beleza? Porque nós queremos aí no final de tudo que você arrebente na prova do Enem, por isso que nós sempre falamos, sempre damos essa orientação. Agora, pessoal, se você está procurando um curso específico e quer realmente potencializar os seus estudos, está aqui, esse é o nosso curso do Enem 2020. Conteúdo completo, com todos os macetes, com todas as dicas, toda a parte teórica, claro, a teoria sempre associada ao exercício, esse é o método MPP, nós mostramos sempre na prática, correção de provas anteriores, se você quer saber mais, quer olhar, quer mais detalhes sobre o curso, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link do curso, é só você clicar que vai cair na página do curso e lá colocamos tudo sobre o Enem e no final tem o valor do seu investimento. caso você continue com dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, com certeza no aulão, o Júnior está aí, você está vendo ele colocando o telefone toda hora, é só você entrar em contato com ele, que com certeza ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. E por fim, para a gente finalizar a nossa mensagem, ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional. Então pessoal, vamos juntos, pega essa mensagem para você, pare de reclamar e esse ano com certeza vai dar tudo certo. Se você seguir o método MPP, você vai ficar de cara público. Beleza? Então pessoal, vou finalizando aqui a nossa aula. Um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu pessoal!